Pra quem não sabe, a Marie castrou, né? Então agora tem o pós-operatório todo um cuidado. E eu acho que é super importante você, desde o filhote, manipular o seu bichinho, porque numa hora dessa, quem pode fazer o curativo dele é você, que já tem o contato e o amor por ele e ele por você. Então olha como é que a Marie fica quando eu faço o curativo. Ela abre a perninha, deixa eu mexer. E agora eu vou botar o remedinho. E é spray, geralmente o cachorro não gosta de spray. Tá quietinha, faz um carinho do seu cachorrinho pra tranquilizar ele. E agora eu vou finalizar colocando a gaze e o esparadar. Vou botar um pouco de polvedinho pra não grudar a gaze. Pronto, ok. Vou botar um comportamento desse, ele super ajuda você. Pronto, ok. Pode abrir aqui. Não tem, não. Pronto. Pronto, finalizado Mais um carinho Dá um beijinho, né, filho? E ela super se comportou bem Não vai ganhar petisco Porque tá passando mal ainda da cirurgia Ela mereceria um pacote De petisco aqui Pronto, tá